O governador Ratinho Júnior disse, em entrevista coletiva à imprensa, que o Paraná está preparado para a campanha de vacinação contra o coronavírus, assim que as vacinas forem aprovadas pelos órgãos reguladores. A expectativa é que chegue no final de janeiro, início de fevereiro, disse ele, para começar a imunizar a população. Para isso, o Paraná tem quase 8 milhões e 900 mil seringas e agulhas para iniciar a vacinação contra a Covid-19. É um dos estados do Brasil que mais tem estoque de seringa, então nós temos toda essa tranquilidade. Quando chegar essa vacina, a gente tem essa matéria à disposição da população e também dos técnicos da saúde do nosso estado. Além disso, nós temos quase 1.980 pontos de vacinação que já estão catalogados, organizados, com equipe, prontos para o recebimento. Ratinho confirmou que a imunização respeitará o calendário nacional e que o estado continua conversando com laboratórios e que tem 200 milhões disponíveis para eventual aquisição de doses, se necessário.